Pode colocar uma câmera no seu quarto? Pode. Ai, a gente tem que pagar logo. Vou postar essas coisas no canal, cara. Porque eu acho que tem muitas mulheres que passam por isso. Nossa, foi um vídeo grande, hein? Sério? Tá com quanto tempo? O arquivo nem tá abrindo, cara. Tá 12 horas de vídeo. Ah, mas se a gente corta, tipo, só o necessário mesmo, entendeu? É, mas você vai ter que olhar... Coloca no meio do vídeo só o necessário. A gente vai ter que olhar essas 12 horas pra ver se tem alguma coisa ou não. A gente nota se tem alguma coisa diferente. Nessa lógica, você foi atacada. Você sentiu, sonhou... Quero ver se a gente pegou alguma coisa. Mas é 12 horas de vídeo, cara. Vai ser muito difícil de editar. Nossa, a gente tem que assistir tudo pra ver que passe. Aqui, mas você sabe o que tá gerado aqui, né? Socorro. Não, porque... Isso tudo certinho, você falou. Eu me visei. Você dorme de luz acesa. Cara, você não... Você que tá passando por esses problemas aí de ataque espiritual, você não pode dormir com sua roupa curta. Você tem que dormir com calça jeans, uma blusa do pai, uma blusa da avó. Tá com uma roupa muito curta, entendeu? É... Isso daí atrai, sabe? Atrás e atualidade sexual. Você não pode... Ó, tá ferrada, tá? Pra gente ter esse vídeo aqui. Ah, isso eu vou. Atrás e atualidade sexual. Então, você tem que dormir de calça jeans, você tem que dormir com uma blusa grande, não dorme com roupa curta assim, enquanto não resolver isso. Porque vai depender isso aí de sua mentora, tá? Que é sua rainha do inferno, sua pangogira. Porque ela que anda com você, ela que tá com você todos os dias, então você tem que resolver com ela. Porque ela é sua guardiã. E você tá dando passagem pra esses obsessores que tá passando perto de você, porque você tá errado com ela. É isso. Boa sorte, Felícia. Doze horas de vídeo, por favor. Ai, socorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pausa rápida nesse vídeo, esses perfumes foram batizados na Sexta-feira da Paixão. Para as mulheres foram batizados o perfume das Pombogira e para os homens o perfume de Zeppelinda. Para trazer a dominação e o poder da atração para aquelas pessoas que estiverem usando esse produto, tá bom? São produtos batizados com a essência da magia sexual para conquistar você que está solteiro, você que está solteira, quer conhecer uma pessoa nova, quer ser paquerado, quer ser paquerado é um ótimo produto que está aqui na loja Mestre Joanosa. Se quiser adquirir esse produto é só entrar em contato comigo, meu número do WhatsApp está sempre aqui e é um produto bom, hein gente? Muita xé, vamos voltar para o vídeo. Muita xé, vamos lá. Muita xé, vamos lá. Muita xé, vamos lá. Muita xé, vamos lá.